Não demorou muito e lá estava eu, querendo começar direito. Posso chamá-lo? Então, eu realmente preciso perguntar? Eu gostaria de conversar com você em particular, Salomão. O que é que você tem a me dizer que o Benay não pode ouvir? Eu gostaria de te pedir perdão. De te pedir pra continuar como comandante do exército, já que o que eu fiz pelo seu irmão foi por obediência ao cargo. E como é que você espera que eu acredite em você? Depois de tudo que você fez pelas costas do meu pai? Você pode confiar. Até porque ninguém precisa saber da Namã. Pode deixar. Seu segredo está guardado comigo. De que segredo exatamente você está falando? Deixe-me ver. São alguns. Que você a fez sua mulher sem que seu pai soubesse? Que vocês se encontram todas as noites na vinha? que Israel não sabe que o seu rei tem uma mulher. Eu devo continuar ou você há bem? Você pode... continuar como comandante do exército, Joab? Pode ir. Como quiser. Meu rei. Então, o que fazemos quanto ao Joab? Nada. Como assim nada, São Paulo? Deixe as coisas como estão, Benayah. Poderia dizer que o meu reinado começou com alguns esqueletos no baú. E a minha mãe, mais uma vez, querendo resolver tudo. Até o amor que a Abizag tinha que ter por mim. Como você está? Eu estou bem. Não é o que parece. Eu sinto muita falta dele. Abizag, você precisa esquecer o meu marido, porque daqui a pouco você vai se casar com o Salomão. Eu não consigo. Eu... Eu amo o rei Davi. Não. Eu não amo o Davi. Você pensa que ama. Vocês nem... Eu sei. Eu não queria, mas eu amo ele. Abizag, você deveria estar procurando conhecer meu filho e amar ele. Isso sim. Você deveria fazer por onde? Se você ficar pensando no meu marido, não vai nunca amar o seu. Mas ele ainda não é meu marido. Mas um dia ele vai ser. Sinceramente... Eu acho que você não está fazendo por onde merecer ser esposa do meu filho. Senhora, eu sinto muito. Mas eu não me vejo com o Salomão. Mas isso ia mudar. Espera só. Era hora de poupar a minha amada. Você tem? Meu amor, talvez eu tenha que começar a vir menos vezes aqui. Por quê? Porque já descobriram. Quem? 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 Não importa. Isso não importa. O que importa é que eu não quero que você fique mal falada. Você entende? Então quando que a gente vai se ver de novo, Salomão? Eu não só queria que ela e o meu filho não passassem por tudo que eu e minha mãe passamos. Eu também não queria que o meu reinado, já bem vulnerável desde o início, ficasse manchado. Você pode pegar. Não está envenenado, não. Pode pegar. Obrigada. Por isso eu precisava me preparar para o que estava por vir. E conquistar o amor da Abizagui. Abizagui. Que seria a mim um dia. O que você está fazendo aqui? O seu lugar é lá. Na sua família. Ela não é minha família. É, sim. Agora você faz parte da família do rei. Faz parte de uma de nós. Você é uma de nós. Eu até queria poder te dizer que isso é uma boa notícia. Mas como você mesmo já viu isso aqui, a grande família de louco vai começar pela Iglaia e pela Vital. Eu estou brincando. Quer dizer, mais ou menos, mas eu estou brincando. Eu não sabia que você era tão engraçada assim. É porque você nunca teve interesse em descobrir. Mas agora você querendo não é tarde demais. Você faz parte da família do rei? Qual rei? Os dois. Com licença, eu vou voltar para lá. Abizagui. Só queria te dizer que... Que nada precisa acontecer entre nós. Se você não quiser... Eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao meu pai e eu vou cuidar de você. Mas nunca vai precisar passar disso se você não quiser. Eu quero que você seja livre. Para você pensar o que você quiser. Falar o que você quiser sempre. E por que você faria isso? Porque eu quero te ver feliz. Com licença. Eu era inseguro. Mas tinha o meu charme. Filho de peixe, peixinho é. memória.